Hackers. São gêmeos da tecnologia capazes de invadir sistemas de computadores desde os mais simples até os mais complexos, desviando informações ultra-sigilosas e fazendo desvio até mesmo de dinheiro. Sistemas parecem blindados diante desses cyber-ângios ou demônios, porém são mais vulneráveis do que imaginamos. Apesar de existirem hackers benignos, muitos deles, seja por dinheiro, por prazer ou mesmo por vingança, vêm dando muita dor de cabeça em governos e empresas. Conheça agora os hackers mais famosos do mundo. David L. Smith Smith é o autor do notório Warren Melissa, responsável por sobrecarregar e tirar do ar vários servidores de e-mail em 1999. Ele foi detido e condenado em 2002 a 10 anos de prisão por ter causado mais de 80 milhões de prejuízo. A pena chegou a ser reduzida para 20 meses mais multa de 5 mil dólares, quando Smith aceitou trabalhar com o FBI, logo após a sua captura. Inicialmente, ele trabalhou 18 horas por semana, mas logo a demanda aumentou, fazendo-o trabalhar 40 horas semanais. Ele foi incumbido de obter conexões entre os autores e vírus novos, mantendo a atenção às vulnerabilidades dos softwares e contribuindo para a captura dos invasores. Kevin Poulsen Seu principal feito aconteceu em 1990, quando Poulsen interceptou todas as linhas telefônicas da estação de rádio Kiss FM, vencendo assim um concurso realizado pela emissora da Califórnia. O primeiro posto para o 122º ouvinte que telefonasse. Poulsen garantiu seu carro, mas passou 51 meses na prisão. Hoje, ele é diretor do site Security Focus e editor da Wired. Onel de Guzman Criador do famoso vírus I Love You, que era enviado por e-mail com um arquivo anexo chamado Love the Letter for You. Após a execução, o vírus fazia com que a mensagem fosse enviada para todos os contatos da vítima. E além de se retransmitir, o vírus subscrevia alguns arquivos e infectava vários outros, fazendo com que o malware fosse executado toda vez que a pessoa tentasse abrir um arquivo MP3, por exemplo. Estima-se que o I Love You tenha sido enviado a mais de 84 milhões de pessoas, causando prejuízo total de 8,7 bilhões. O estudante filipino que enviou o vírus o fez por pura birra, já que tratava-se de um trabalho de faculdade rejeitado. Ele foi absolvido por faltar legislação que envolvesse crimes digitais em seu país, e também por não terem encontrado provas. Vladimir Levin Formado pela Universidade de Tecnologia de St. Petersburg, Rússia. Esse hacker russo foi o cérebro de um ataque aos computadores do Citibank. Com acesso à rede bancária, ele desviou 10 milhões de contas de clientes. Foi preso pela Interpol no aeroporto de Heathrow, em 1995. John Lack Jones Também é conhecido como DVD John, por ter conseguido burlar a proteção regional inserida nos DVDs comerciais. Seus pais foram processados em seu lugar, afinal ele tinha apenas 15 anos, mas foram absolvidos sob a seguinte alegação do juiz. Como DVDs são objetos mais frágeis do que, por exemplo, livros, as pessoas deveriam ter a possibilidade de fazer uma cópia de segurança para uso pessoal. Ao que parece, John se trabalha para quebrar os sistemas anticópias do Blu-ray, os discos que sucederam aos DVDs. Jonathan James Foi o primeiro adolescente a ser preso por crimes digitais nos Estados Unidos, em 1999. Ele invadiu os computadores do Departamento de Defesa dos Estados Unidos e da NASA, aos 15 anos de idade. James suicidou-se em maio de 2008 e junto com o corpo foi encontrada uma carta com 5 páginas, justificando que ele não acreditava mais no sistema judiciário. Isso porque ele estava sendo investigado pelo serviço secreto por ter ligação ao que ele negava. Há um grande roubo de dados de clientes de várias lojas virtuais norte-americanas em 2007. Rafael Gray O hacker britânico Rafael Gray foi condenado com apenas 19 anos por roubar 23 mil números de cartões de crédito. Entre eles, um de Bill Gates. Usando dados de cartões de crédito roubados, Gray criou dois sites, o e-crackers.com e o freecreditcards.com, onde publicou informações de cartões de crédito roubados de páginas de e-commerce, incluindo o número que ele alegou ser do cartão de crédito de Bill Gates. Com o telefone da casa do milionário, o fato chamou a atenção do FBI, que o visitou em março de 1999. Adrian Lama O norte-americano de 30 anos se tornou o mais famoso Gray Hat Hacker, da década passada. Em 2003, invadiu o sistema do jornal The New York Times apenas para incluir a si mesmo na lista de colaboradores. Ele também é conhecido por quebrar uma série de sistemas de alta segurança da rede de computadores, como o da Microsoft, da Yahoo, da MCI World.com, da Excited.com e das empresas de telefonia SBC, Ameritech e Singular. Kevin Metzler O mais famoso hacker da história. Em 1990, ele invadiu vários computadores, operadores de telefonia e provedores de internet. Além de enganar o FBI, ele se transformou em um dos cibers criminosos mais procurados da internet. História que teve uma pré-gracidade. Em 1995, ele foi preso, sendo liberado cinco anos depois, a não pagar ciência. Mas nos primeiros três anos de liberdade, ele não pôde conectar com internet. Hoje, Luiz Luiz, tem 100% de segurança digital, sendo participado por muitos de eventos 100% de qualidade de indústria no Brasil. Música I found the love For me Darling, just die whitey Follow my lead I found the girl Beautiful and sweet I never knew you were That someone waiting for me Cause I would just kiss when we fell in love Not knowing what it was I will not give you up It's time Darling, just kiss me Your heart is all I want And in your eyes 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 And in your eyes